Bom dia, meus amores. Tudo bom? Ai, gente. Estou indo ali pegar um documento na antiga escola, né? Antiga mesmo, porque era quando eu era criança. Agora já tá com 17 anos. E Rafa, vou pegar um documento lá pra ver se amanhã, segunda-feira, eu vou lá no Dery pra resolver aquela questão ainda da escola dele, né? Porque ele terminou o ensino médio e tá precisando pegar o... pegar a ficha 19. Ai, estou indo lá agora, começando mais um vlog aqui pra você. Começando mais um vlog no canal. Já peço pra você deixar o seu gostei, que isso ajuda bastante, nosso crescimento, tá? Do canal. E se não é inscrito, se inscreve. Eu não tô nem me vendo, gente, sabe o que tá aparecendo aqui pra vocês. Porque tá o sol aqui na minha frente. Mas é isso, vamos lá pra mais um vídeo. Bom dia. Gente, tirei minhas plantinhas um pouquinho ali da janela, né? Que elas estavam penduradas. E hoje, gente, vai ser bem floridinha, ó. Bem floridinha, ó. Choveu bastante à noite. Como quando chove, nelas florescem. Olha que coisa mais linda. Quando eu voltar, acho que eu vou passar no mercado, tá? E é isso. Bora lá. Minha gente. Sete horas da manhã, esse sol. Ontem choveu tanto, tanta noite. E hoje tá só, não, ó. Mas tudo é como Deus quer, né? E graças a Deus por isso. E em tudo, e em tudo temos que dar glórias a Deus. Porque essa é a perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, aqui onde eu moro é a rodeada dessas flores, ó. Tem bastante por aqui. Lá na frente é um monte. E essas flores eu soube que é muito boa pra saúde. Ela é comestível. E muito boa pra saúde. Que top, né? Eu vou colher algumas pra mim comer. Essa era eu vou plantar lá em casa. Eu pesquisei bastante sobre ela. E que ela é comestível. Muito boa pra várias coisas na saúde. E eu vou plantar ela lá em casa, minha gente. Vamos fazer uma salada, ó. Botar flores comestíveis. Já peguei o documento. Passei no mercado. E agora vamos pra casa. Tá querendo chover, gente. Tava solzão. Então, bora se matar a casa. Gente do céu. Que quentura é essa? Cheguei. Né? Como vocês estão vendo. Cheguei morrendo de sede. Olha o sol. Minha cerebro. Gente, que calor é isso? Passei no mercado. Eita. Essa cola tá aqui. Cheguei no chão. Só pra... A gata já tá agoninhada. Porque eu trouxe ração, né? Ai, gente. Ó. Aqui é ração. Preciso comprar um sapo, gente. Um sapo de ração. Porque eu fico quase dormindo pro mercado. Só pra comprar ração. Preciso. Esses bebês. Aqui eu comprei um quento. Comprei dois... Dois caixinhas dessa aqui fermentadas. Límpio. Desse biscoitinho aqui. E novamente a bolachinha, né? Da casa. Tem um pote pra trás. E aqui é biscoito. E aqui é um bolinho. Eu acho muito esse bolinho. Tôs pra ela. Ai, aqui, gente. Eu comprei, ó. Coco. Coco bonito. Comprei coco. E comprei macaxeira. Só aqui, ó. O soco de macaxeira. Pra fazer o bom de macaxeira. Aquele que eu fiz. Já postei aqui no canal, gente. Vou fazer de novo. Porque é muito gostoso. É muito gostoso. E vou fazer de novo. Aí vou botar agora a ração pras crianças, né? As crianças de quatro patas. Quatro patas. Que tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pedindo. Pedindo. Mamãe, rachão. Mamãe, pedindo rachão. Eu tô com fome, mamãe. O chichão me deu um pouquinho. Ela é seis horas da manhã. Agora já é oito horas, mamãe. Tô com fome? Tô com fome, mamãe. 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 Meus amores, vou almoçar agora Almoçou hoje bem básico, bem simples Mas graças a Deus Feijão Arroz branco E carne moída com batata Fiz aqui um belo suco de corante E aqui está um belo bolo de macaxeira que eu fiz Postei no canal, foi semana passada E hoje eu fiz de novo porque ficou muito bom Então fiz já pra gente tomar um cafezinho mais tarde Mas agora eu vou encher minha pança Com esse almoço, delícia Vem comer comigo, migas Vem, migas Voltei Gente, já arrumou Lavei os pratos, limpei o fogão E agora estou indo tomar um banho Porque eu estou só o bagaço Vou pegar uma toalha aqui Vou tomar um banho, gente Olha quem tomou banho também Tomou banho também Vou tomar um banho de onde que eu vou agora com minha esposa Lá na feira Eu só vou, gente Estou morrendo de cólica Mas eu vou porque ele disse que ia comprar um negócio pra mim, né Então, gente, não vou perder Já vou Toma minha toalha, minha querida Aí, gente Vou Aí, gente, eu vou também, né Comar um banho, né Porque eu peguei aquela pra mim e ele pediu Aí eu vou E gravo pra vocês, tá Toma um banho, já já volto Estamos indo agora, gente A gente vai aproveitar e pegar os meninos na escola E de lá, eles com certeza vão querer ir, né Mais velho vai pra pelo menos trazer as mochilas, né Porque é um peso, gente Não tem noção É uma bolsa peso É quase cinco horas, né E ainda tem sol Mais bonitinha Deu um jeitinho aqui na escola, né Se eu pegar o menino, dá e ele tá pra ele Agora Vamos ver a cara dela quando vê a gente A cara de suilhinha quando vê a gente Ela dá uma cara que a gente vai buscar Eu sou a minha família toda Vou, eu sou a minha família toda Vamos, três Vou, até amanhã Falte não Cadê a Lucas? Falta a Lucas Aí eu botei fita enrolada assim preta e branca Tchau Eu fiz o bico também, amor Chegou, mas eu comprei Oi Oi, adem que eu também Gente, chegamos aqui na loja do 15 Tudo aqui é 15 reais, gente Olha cada coisa linda Gente, ó Jaquetinha de 15 reais Que linda Eu quero uma dessa, amor, depois Tchau 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 Uma coisa que a gente faz é se pesar, né? Tá quantos? Nossa, tá quebrada Ah não 19 quilos Aumentou um pouquinho, João Não, 18 Não, 18 Eu não sei Fiquei da rua Tá 70 70 51, perdi Tá com uns quilos 53 Gente, não vou filmar muito aqui não Porque tá um ruso e ruso de gente Nossa Vamos ali comprar aqui Esse de manteiga E gente, não vou gravar muito não, tá? Porque Muita gente É quase 5 horas já tá Só que eu passo tudo festando Mas gente tem, né? Só veio foi Juju Só Os meninos Os meninos choram Psss Os meninos choram pra casa Só veio Juju Juju não me desgruda de mim não É isso, gente E daí eu vou gravando, tá? Paramos aqui pra comprar o queijo Castanha Gente, estamos aqui na farmácia Gente, eu ia comprar aquela câmera Essa câmera aí que eu mostrei pra vocês Só que eu não Não tenho muita fé não Acho que não é tão boa assim não Aí eu vou dar mais uma pesquisada, né? Pra depois poder comprar Gente, olha a pose desse cachorrinho Ah, que safadinho Que safadinho Mesmo Ah, Juju, o cachorro vai pra não pintar nele Oh, não é preguiça Não é preguiça, menina Paramos no açougue Paramos no açougue Para comprar uma carrinha Para o almocinho de manhã De amanhã Uma paradinha No rapaz do milho Queria Queria pra mamãe Mas não tem Só tem milho e canjica Vou pegar uma canjiquinha ali Gostou, Ju? Milho? Chegamos, meus amores Em casa Já tá, ó Escuro Já é quase que hoje Tô aqui passando um cafezinho Tô esquentando Tô esquentando a água, né? E Gente, sou com muita cólica Vou agora pegar um biscopão Pra tomar Muita cólica Vou pegar aqui um comprimido Gente, tá bem escuro, né? Porque a lâmpada aqui queimou Eu vou pegar um biscopão aqui Vou tomar E já mostro pra vocês Que a gente comprou, tá? Só um minuto Achei Aqui, ó Pega a água aqui Muita não Que? Já tá ouvindo Sem água bricada Se é água bricada Eu tomo água bricada Minha papá vai Só o minhas sacoló Eu tenho certeza que Eu ia me dar um bicicleta Gente, ó o bolinho Que coisa mais linda, né? Olha o tanto que a gente já comeu A gente vai comer agora com cafezinho Com pandinho com queijo Hoje eu não vou fazer janta, gente Porque eu cheguei com muita cólica Enxaqueca Então vai ser bolo Pão com queijo E café Né? É isso que temos E graças a Deus Sempre eu digo isso, né? Graças a Deus Gente, tô comendo bolo Vou mostrar pra vocês O que a gente comprou Vou começar pelas coisas de farmácia Comprei essas ampulas, gente Pra passar no cabelo, né? Comprei essas ampulas Pra passar no cabelo Porque eu tô fazendo O cronograma capilar Ó Se eu for fazer O vídeo do cronograma, né? Eu mostro pra vocês Eu mostro mais no Instagram Por isso que é bom vocês Me acompanharem por lá Porque eu tô mostrando mais por lá, tá? Vou deixar passando aqui Pra vocês me acompanharem lá Com dois palitinhos desse Pra limpar a unha Chiclete E aqui é remédio, né? Desaldina Pra minha choqueca Do Flex Esse negócio aqui Como é fio dental, né? Aí comprei também pro cabelo, ó Depantenol Um desodorante Pra não ficar fedendo Um soro Fisiológico E comprei esse demaquilante aqui, ó Dessa marca Colos Que é pra tirar a maquiagem Isso foi as coisinhas de farmácia No açougue A gente comprou Um quilo de bife Dois quilos de carne Pra fazer um guisado Aí compramos coco ralado Pra fazer Tapioca Pria goma, né? Da tapioca também Queijo de manteiga Aqui foi aquela castanha Que eu comprei Aqui é uma Canjita E aqui é pitomba Tem mais horas A festa da pitomba chegou Foi três caixinhas Desse por cinco reais Então a gente comprou, né? Só fora isso, gente As comprinhas É, gente Na loja do 15 Compramos esse conjuntinho Aqui pra Juju A coisa mais fofa, gente Que fosse uma mini leg, né? Com essa blusinha Coisa mais lindinha Pra usar em casa Dá pra ir na padaria Né, Júlia? E pra Lucas Foi essa camisa aqui, ó Bem basiquinha Do Batman E pra Rafa A gente comprou uma bermuda Mas a Rafa já tá usando, né, minha gente? Porque ele é desse Já tá usando Não espero nem eu lavar Misericórdia Aí não dá nem pra mostrar Porque ele tá Tá vestido, né? Mas eu vou ver Se eu boto uma fotinha aqui Pra mostrar pra vocês Meus amores Ó Esse foi a bermudinha Rafa botou só pra provar também, gente Né, amanhã eu vou ter que lavar Ó, gente Que bermuda linda 15 reais Do Flamingo Ó, os Flamingos aqui Umas flores Bem praiana, né? Eu adorei Ele também, né? E foi essa bermudinha Foi essas comprinhas lá na loja De 15 reais Tudo lá é 15 E, gente Eu não comprei aquela jaqueta Porque eu provei Ficou muito grande em mim Aí ela disse que ia chegar No tamanho menorzinho Aí eu depois vou lá pegar E é isso, meus amores Ó, gente O Gil botou aqui, ó Só pra provar, né? Porque eu vou lavar Ficou linda Como eu falei pra vocês A câmera que eu fui Com cólica Pra comprar Achei que era uma coisa Chegou lá, gente Não gostei A imagem não é tão boa E também É muito Paraguai, sabe? Muito imitação Então Não rolou, né? Eu vou Como eu disse pra vocês Eu vou dar uma pesquisada Ver se eu consigo comprar Uma câmera usada Porque, gente Eu gravo com meu celular Só que Eu tenho três filhos E dois deles Estão sem celular Então eles ficam pedindo Meu celular o tempo inteiro Pra jogar E Acaba que às vezes Eu tenho que parar de gravar Pra dar pra eles Pra eles ficarem um pouquinho Mas depois eu peço de novo Aí o celular tá descarregado E é um problema, sabe? Então Mas Em nome de Jesus, né? Vai chegar um dia De eu comprar uma câmera Né? Tudo é no tempo de Deus Não é no nosso É no tempo de Deus E é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque eu acho que deve estar muito grande Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus Deus abençoe E, gente Muito obrigada por estar aqui, tá? Fico muito feliz em ter vocês aqui E muito feliz com o comentário de vocês Tá bom? Além do like Que ajuda bastante Nosso canal crescer Tá chegando quase a 2 mil inscritos Tô muito feliz E Compartilha o vídeo, migas Tá? Pra ver se a gente chega a 2 mil inscritos E também Pra ele falar mais É isso Acho que é só isso Tá bom? Tchau Até amanhã